Música Luana Quai, Bruno Galdino Boa tarde Eu e a Luana, a gente tem trabalhado nesse projeto aqui da Agrofloresta Que foi desenvolvido a partir do grupo que a gente formou lá na Marricari De São Paulo, da Edojô, da Série da Saúde E partiu de um grupo de pessoas que a gente começou a conversar sobre Essa questão que estava rolando muito forte, que era a crise hídrica na época Isso foi em 2015 Então a detradeira estava seca, estava uma situação bastante complicada E por conta desse sentimento de certa aflição que a gente estava A gente começou a pensar O que a gente podia fazer para não reverter naquele momento Mas pensando no longo prazo, o que poderia acontecer para que esse tipo de situação não voltasse a acontecer Sabendo que não se tratava apenas de fazer obras ou coisas do gênero Então, falando especificamente dessa questão A gente começou a pensar numa possibilidade de ter uma cidade muito mais sustentável Quando a gente olha para a cidade de São Paulo A gente começou a pensar assim O que São Paulo poderia fazer de diferente Porque as cinco pessoas que estavam no grupo inicialmente eram todas paulistanas Então a gente falou assim O que a gente pode fazer de diferencial Fomos discutindo inúmeras coisas, inúmeros projetos Coisas que pesquisamos na internet Cases de sucesso Imagens como essa que são propostas de escritórios de arquitetura Se vocês forem procurar cidade sustentável Tem cidade flutuante Tem inúmeras coisas Então, quando a gente olha para esse tipo de coisa A gente fala Nossa, é possível que São Paulo seja assim também A gente tem tudo Para ser desse jeito Tem que começar Então, a primeira coisa que a gente pensou seria Reflorestar as margens das represas Que seria uma coisa no perímetro de São Paulo Segundo ponto, reflorestar a própria cidade Através de aumentar o número de árvores nas calçadas Telhados verdes E se conecta ao terceiro ponto Que seria hortas urbanas As hortas urbanas, elas seriam muito importantes Justamente para aqui Decentralizar Aliás Todo alimento, ele vem basicamente do interior Então imagina se a gente pudesse trazer isso para dentro da cidade Mesmo sabendo que produção de grãos e cereais Seria difícil de fazer dentro da cidade A gente podia ter hortaliças Legumes Vários tipos de Desse tipo de vegetal E podiam ser consumidos frescos A gente tem até alguns exemplos que acontecem Em outras cidades do mundo E o quarto ponto seria A educação ambiental Então, a gente pensou o seguinte Vamos falar especificamente de reflorestamento Como o nosso primeiro passo Então, a gente Põe dentro dessa imagem, por exemplo A gente vê, vamos supor que isso aqui deve ser menos de 1% De uma das represas Da área E se você olhar Você fala, nossa imagina que legal Se tudo isso aqui fosse verdinho O que ia acontecer? A umidade ia se manter mais tempo no solo Essa umidade, através das raízes Ia chegar no lençol freático Ou seja, alimentar os lençóis E mais ainda Você já deve ter ouvido falar Que quando você volta Com uma mata fechada Isso faz com que Muitas vezes Fontes de água Voltem a nascer Coisas que não existiam Um solo totalmente seco Volta a ter umidade E essa umidade Passa também a irrigar As represas Então a gente falou Nossa, vamos começar Então a gente já tinha feito o que? Bastante reflorestamento Lá na fazenda Yoko A gente já tinha feito aquele tipo de atividade Só que a gente parou pra pensar Isso que eu estou falando Foram meses de conversas A gente foi parando pra pensar E falou Caramba, a gente não sabe reflorestar A gente tinha uma ideia maravilhosa Mas a gente não tinha condição de fazer isso Por quê? Se vocês olharem aqui Olha o tamanho disso Que eu falei Não chega nem no porcento Imagina o tempo pra reflorestar um negócio desse Por mais que a gente conseguisse Ônibus de pessoas Inúmeras pessoas pra trabalhar Isso daqui é uma casa Então imagina essa área toda pra ser reflorestar Então consertar precisaria de uma técnica Que a gente não tinha no momento Então a gente pesquisou Esse programa Nascentes Do governo do estado Que ajudaria bastante Nos animou Mas quando a gente estava Pondo o pé no chão A gente começou a perceber Que era esse ponto Que faltava pra gente Era a capacitação Então na nossa discussão A gente foi discutindo Inúmeros pontos Pra gente melhorar E percebeu que o ponto central Desse nosso projeto Seria então formar pessoas capacitadas Para fazer o plantio Mas ainda Pessoas hábeis Pra multiplicar essas informações Então a gente falou assim Vamos nós mesmos ser essas pessoas A gente era um grupo de 5 pessoas na época Então a gente decidiu Pra fazer Miyoko Conversando com o orientador na época A gente conversou bastante com o Saito A gente foi amadurecendo a ideia Porque ali na Fazenda Miyoko A gente teria acesso Teria área Teria ferramentas Teria equipamento Orientação Tudo que seria necessário pra isso Por conta disso A gente começou a se focar bastante Nesse projeto E decidiu que uma vez por mês A gente iria até a Fazenda Pra começar o projeto da Agrofloresta Então a gente traçou novos objetivos Mais do que aquela coisa grandiosa Sonhadora do momento inicial De ter uma cidade sustentável A gente falou Então vamos colocar o pé no chão E o primeiro ponto vai ser O nosso primeiro objetivo É regenerar o ser humano Isso significa o que? Pessoas capacitadas Não são só pessoas com habilidade Mas pessoas que Incorporaram todos esses valores Entenderam essas questões E já posso garantir Que nós mesmos Já viemos tendo essas experiências Quando a gente tinha aquela formação De querer fazer logo A gente trabalhando agora na Agrofloresta Que a gente começou a ver O tempo da planta O tempo das coisas As coisas que fogem ao nosso controle A gente começou a se tornar Bastante maduro na percepção do tempo Então hoje a gente tem uma tranquilidade Que a gente não tinha dois anos atrás E o segundo ponto seria Regenerar o solo Como já foi até redundante Até aquela questão Tudo está no solo Então o alimento vem no solo Nós estamos sobre o solo nesse momento A água vem do solo Então tem inúmeras coisas Que quando a gente pudesse ter Esses dois aspectos Sendo focados Como nosso grande objetivo E as metas E ir nesse objetivo gigantesco Ficaria muito mais natural De absorver esses valores Então a gente pensou na Agrofloresta Existem inúmeros projetos Inúmeras variedades Que podem ser trabalhadas A gente escolheu a Agrofloresta Simplesmente porque Porque a gente quis A gente podia ter Inúmeras formas de trabalhar Permacultura, o que fosse Mas a Agrofloresta Ela funciona da seguinte forma Para quem não conhece Ainda que tenham variações A grosso modo A gente tem a cada 3 metros Plantas de maior porte Árvores ou que sejam um pouco menores Plantas mais robustas E entre elas A gente tem diversas outras plantações Cada uma cumprindo um papel Então você pode ter ao mesmo tempo Milho, batata Vocês podem cultivar banana No exemplo está falando de café Abacaxi E daí por diante A questão principal É que a Agrofloresta Diferente do que A gente está acostumado Na monocultura Ela tem uma coisa de Ela não é imediata Ela precisa de anos Para se consolidar Então quando a gente Vem apresentar aqui O case da Agrofloresta Na verdade A gente está falando De um caso Que a gente está trabalhando Há um ano e quatro meses Efetivamente Porém A gente só vai ter esse case Para falar Foi assim daqui Sete, oito anos Então a gente vai poder falar Não, realmente Aí deu certo Então O método que a gente escolheu Trabalhar foi dessa forma A gente trabalha A cada um metro Tem três funções diferentes No primeiro metro A gente vai ter A plantação mais efetiva Esse corredor Em que a gente trabalha A cada três metros As árvores Não necessariamente árvores Pode ser uma bananeira Por exemplo E entre elas Mais os outros cultivos No segundo metro A gente vai ter A adubação verde A maior parte A gente trabalha Com leguminosas Principalmente Porque elas têm Aquela função De incorporar Introgênio Da atmosfera Para o solo E no terceiro No terceiro metro A gente vai ter Os caminhos Por onde circulam As pessoas Para poder justamente Ter essa movimentação A Luana vai falar Agora realmente Da prática Como a gente Bem trabalhado Então a gente Chegou lá Na fazenda Ioco E como o objetivo Da agrofloresta É recuperar O local degradado Essa é a área Que a gente recebeu Um local Com muita braquiária Com algumas árvores Que foram plantadas No passado Mas nem dá para ver Porque a braquiária Era dessa altura Inclinado E com um saldo Teoricamente ruim E... Como é que faz? E aí a gente começou A capinar Sem materiais Sem ferramentas A não ser a enxada E as nossas próprias mãos Tirando essa braquiária Muita gente vê A braquiária Como algo negativo Uma praga Mas na agrofloresta Além dela ter a função De ser ali A pioneira assim A gramínea A pioneira Ela vai servir Como matéria orgânica Então ela funciona Como a gente chama De serrapilheira Então a gente tira ela Coloca na cobertura Então ela vai fazer Com que a umidade Fique mais tempo no solo Que a chuva Não bata direto no solo Compactando Ela vai decompor E fornecer nutrientes Para o solo Então ela está ali Naturalmente E a gente usa ela A ideia da agrofloresta É usar tudo Que tem ali no local Sem gastar muita energia Então como o Galdino Falou ali A gente começou então Plantando a dobação verde Principalmente Muitas espécies de feijões Eles crescem rápido Também na matéria orgânica A gente corta E põe em cima Sem dó E fornece o nitrogênio Que é de forma natural Comentaram Em outro palestra Sobre o nitrogênio Ele é positivo sim De forma natural E essa é a nossa primeira Bananeira Aqui tem o... Ah E daí Depois de Como a gente vai em mensal Teve a nossa segunda ida lá Aquela expectativa De o YouTube crescendo Foi Está aí um pouco Abaixo Estava tudo seco Teve uma geada E com ela A gente Aprendeu a lidar Com as expectativas Nada é Sempre como a gente quer As árvores Ficaram palitinho A bananeira secou Quase nada brotou Só uma batata doce Então assim Foi assim Teste também de perseverança Vocês querem? Então vamos lá Vamos testar E daí deu uma sequinha Mas a gente aprende Que nada é por acaso Tudo é um fortalecimento Tanto para o Medente Como da gente Como as pragas Que não vêm por acaso Tudo é por um equilíbrio Então A gente Agradece E continua Aqui então A gente prepara o solo Como ferreira Ingrime A gente faz Algumas curvas de nível Que são uns degraus Prepara o solo Com farinha de osso Com torta de mamona Com azubo Com pó de basalto E aqui Aqui é o composto Que a gente pega Na própria fazenda Que tem os porcos E a gente leva pra lá E aqui Assim São as atividades São pessoas voluntárias Que ficam debaixo De um sol escaldante Com tudo seco E mesmo assim A gente sai feliz Cheia de gratidão Por ter feito Algo útil E isso aí Um mês depois Começou a chover Então as coisas Começaram a brotar Aqui é o feijão de porco Começou a brotar Nesse dia Até estava chovendo E Pra nos animar Né? O estímulo aí E a bananeira Aquela bananeira Que tinha ficado seca Voltou Ela já foi pisoteada Foi secada E aí Mesmo assim Eu acho que Esse fortalecimento inicial Fez com que ela Agora ela é a bananeira Mais forte Que tem ali No local Aqui Quatro meses depois Assim Cada vez que a gente ia A gente abria Um quadrado Um retângulo Assim De mais ou menos Cinquenta metros quadrados Tudo na mão Mais ou menos Cinco pessoas Então a gente foi abrindo Quadrados Assim Tem até uma escadinha Pra descer E aí Foi a nossa primeira colheita De feijões Dessa adubação verde Muito felicidade E a gente plantou Muita variedade A agrofloresta Na verdade Assim A vantagem de ter Essa biodiversidade É que Em relação Tanto as pragas Se você planta Uma monocultura Vem uma praga Que gosta de milho Pronto Acabou com essa plantação Então aqui Praga entre aspas A gente planta Uma grande variedade Pra gente poder ter cultivo A todo momento O Godino falou Na verdade Que a gente vai ver Só resultados Daqui muito tempo Mas eu não acredito Eu acredito Que resultado Já é momento A árvore sim Vai demorar Mas o cultivo A gente está ali A gente já colheu Então a gente já tem resultados Então a gente Isso aqui é o que a gente plantou Não o que colheu A gente tem resultados Sempre Todo mês que a gente vai A gente tem um resultado E isso também é um estímulo Pra gente Já que o objetivo Da agrofloresta Não é colher Nem do cultivo Mas é a formação Do ser humano E recuperação do solo Então vários tipos De cultivo Pra gente colher E vários tipos De árvore A árvore a gente Não plantou Idealmente Como deveria ser Tipo as pioneiras Secundárias A gente plantou Que a gente tinha As mudas Que a gente encontrava Que tinha a fazenda Que nasceu em casa Que a gente plantou Do jeito que deu mesmo Mas está indo E daí toda atividade Que a gente faz A gente faz Uma roda de conversa Com as pessoas que vão Isso foi uma atividade grande Que foi o grupo de jovens Pra trazer essa conscientização De o que a gente está fazendo lá Explicar o que é a floresta Explicar qual é a importância De plantar árvores E tanto quanto Segurança alimentar Cada vez a gente conversa Sobre um tema E esses voluntários Participam A gente faz uma roda de conversa Que dura bem menos tempo E vai pra mão na massa mesmo Pra eles sentirem O que é isso Ter essa Sentir de verdade Então aqui Teve várias primeiras experiências Por exemplo Primeira vez Que cheirou um adubo Um composto E muita gente Primeira vez Que põe a mão na terra Que cria bolha Com sangue Primeira vez Que segura na minhoca Primeira vez Que vê um pé De feijão de porco Ficam deslumbrados Como ela é grande Então a gente Quer ter várias Primeiras experiências E aqui Mais tempo depois Crescendo Aqui São adubação verde Aqui um cultivo Que tem milho E mandioca As árvores Não dá pra ver São fininhas Todos Tudo vivendo Em harmonia Uma biodiversidade Bem grande E Vivendo em harmonia Enquanto o milho Cresce ali pra cima Mandioca pra baixo E é uma reflexão Que a gente pensa A gente Todo mundo aqui É um diferente do outro Será que a gente vive Em harmonia Como na natureza Aí umas coisas Que começaram a crescer Quiabo Mandioca Batata doce Seijões Que a gente colheu Nham Milho Soja Feijão de porco Aqui Parece bem bonito Assim Mas As formigas vieram Comeram A gente não colheu Muitas coisas Só a lenda Tá degradada E se recuperando O que mais Sucesso Dentro do feijão Que ele é Foitão mesmo Mas assim É tudo um aprendizado Acho que a colheita É Segundo plano Aqui Já é A gente começou A colocar a madeira Assim como tem A função A grama De colocar em cima E proteger o solo A madeira Também Então a gente Já abriu um terreno Assim de espaço Que a gente vai dar conta Que é Mais ou menos 500 metros quadrados E agora a gente Tá pondo madeira Pegando de árvores secas Que tão fora Cortando E trazendo E trazendo Até a gente chegar no ponto Que as nossas próprias árvores Vão estar fornecendo Essa madeira Mas ainda tem uns Três anos Eu acho Pra isso Então a gente tá Nesse momento Fazendo isso Nessa manutenção E cortando capim Pondo em cima Enfantando É isso que a gente tem feito Agora tem um videozinho Que mostra um pouquinho Só como A água É A gente quando chega lá É uma mudança Assim de vibração A gente sempre vive Nesse nosso dia a dia Muito acelerado A gente chega lá E todo mundo sente Que muda a vibração Em relação à cidade E à natureza A gente começou A atrair fauna Começou a atrair borboleta Grilo Abelhas E que a gente não sabe Onde eles estariam Provavelmente naquele local Não estariam Com aquele Só que só tinha o capim E a gente Começa também A aprimorar muito Nosso olhar A gente antes Não sabia muito bem O que é capinar A diferença Da cana-de-açúcar Nascendo Com o mato Então a gente começou A identificar muito mais As coisas nascendo Ah, isso aqui é uma soja Isso aqui é não sei o que Aos poucos A gente vai aprendendo E a gente também Entende muito assim Que a gente desbastou O ambiente, né O ser humano Então a gente Ao realizar as atividades Tem esse sentimento De perdão Por nós Nossos ancestrais E por muitas décadas Né Muitos anos Estarem Estarem desbastando O ambiente Até os nossos Artes diários Estão desbastando Né Às vezes indireto Mas estamos Então além de atrair A fauna A gente também Atraiu muita curiosidade Assim Aqui a gente Estava como arquipélados Arqueólogos Cabana Colhendo Nossa primeira mandioca E Depois de pegar A primeira mandioca A gente Meu Muita gratidão Pelo anime É muito difícil Tirar uma mandioca Do chão Ainda que Ela demorou Um ano Para nascer Ela demorou Um ano E daí a gente Quanto que a gente Paga Com a mandioca Sabe Assim É muito Desvalorizado Todo esse serviço Então É muita gratidão Que a gente Não só no momento Mas leva Para o dia a dia Nossa Beterra Batata doce Formado de coração Nossa Bacaxi E Isso tudo Depois de um ano Né É tudo muito A natureza Ela é incrível E tudo É muito tempo E a gente Está se desconectando Né Com Muito acelerado Muito Eu acho que A experiência Da agrofloresta É um aprendizado Não é só O estilo Aqui Mais ou menos Como está Recentemente A área Aquela foto Parece muito grande Não é tanto Assim E É aos poucos Assim Que a gente Vai construindo E realmente Para virar A agrofloresta Vai demorar Mas a ideia É Aprender A cada Visita lá E daí A gente agradece Muito A todas as pessoas Os voluntários Que vão Fazer esses mutirões Porque graças a eles Que isso foi possível Ao site Que sempre nos orienta E todos estão convidados A ir Mensalmente A gente vai Ter essa experiência De Não só falar E realmente agir Então Todos estão convidados Para o Inês Se quiserem Saber Quando serão As próximas atividades Muito obrigada Aplausos 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 Aplausos